Salve, salve rapaziada! Começando mais videozões no canal Shake the FM Vlog Quem é novo aí no canal já vai se inscrevendo Já deixa aquele likeão pra fortalecer nós que não segue lá no Instagram Segue nós lá rapaziada Galera, tamo aqui fazendo andamento do motor aqui Eu vou filmar pra vocês hoje duas joias diferenciadas, galera Duas joias Uma é uma F350, 4 farolzinhos E outra é uma Venanei, coisa mais linda que eu já vi na minha vida É a Venanei mais linda que eu já vi na minha vida Mesmo F350 top E eu vou tá filmando pra vocês aí do Gilbertão aqui O homem que faz os pentes aí, faz umas adaptações aqui do Nerds aqui E vou tá filmando pra vocês, fechou rapaziada? Ah, por isso que o motor não sai, tá catando novo? Pedando da galinha? Tô comendo galinha, eu tô comendo ovo hoje não Hoje tá não? Eu também aqui, ó Ó o Madruguinha, né? Oi, você tá com o bonezinho do Madruguinha original? Oi, ué, tá com o Madruguinha, tá com o frio Aí, vamo ver as galinhas do homem Vamo ver se vai fazer pelo menos uma galinhada pra nós aqui Pra comemorar o motor Ó, aí tem umas bichas criadas, hein? Por isso que o motor parou, ué? Tratado, hein? Tratado as bichinhas, né? Que dá o ovo de cada dia Tem uma galinha aqui que bota seis ovo por dia Você tá doida? Só uma Essa aí é a turbinada e intergulada E o chabão ali? Eu, eu, eu Tô, bom? Eu, galo, bota, eu vou Tô, bom? Tenta aí, Madruguinha Tô aí, hein, querido? Aí, galera Pensa numa bichinha fina É turbinada, né, ô, Gilberto? O motor dela é do 608? 608 F-350 arrumada Trem ajeitado, hein? Turbina em dois quilos Forte carga A bicha é pequenininha, deve gritar, hein? É A turbininha do 608, mas ficou filé No motorzinho de 608 Essa turbina é de qual carro? Forte carga Forte carga? É Nossa, ficou top, hein? 816 816? Ó Essa buzinona aqui nem acha mais, ó É Coimbra, né? Ó aí, trem arrumado Farolzão de milha, mata cachorro É interculado também? Não Ó, eu não vi não, né? Turbinado, interculado? Você é mesmo que fez? Aí, o radiador, o intercúleo Intercúleo da bicha Motor de 608 Turbina do 816 Intercúleo Bomba rabichada? E a bomba é da 608, mesmo? Que é esse, hein? Bicha enjoada, moço Bomba rabichada Daqui não dá pra ver a bomba dela Dá pra ver, ué Trem arrumado, viu? Cê tá doido, hein? Turbinada, bomba rabichada Interculada Ó aí, pensa num carro fino Lá, lata Cê vê que a lata boa é aqui, ó A linha certinha É inteira, hein? Arrumada, viu? A bichinha Climatizador Esse aí é os antigos Esse aí que esfria bem mesmo Esse pneuzão zero, hein? Na dianteira Olha como é que pega Vamos ver o barulhão dela Que é esse? Eu não preciso nem encostar no acelerador, não Olha a lentinha do trem, só Tá no diretão, né? Olha o diretão dela aí Carroceria filezinha Toda inteirinha mesmo, galera Eu falo que cedo Caminhão é dono e não tem idade, né? Ele já é um senhor já E caprichoso Desfoguinho Ledão Toda pintadinha Olha o barulhão da bicha Olha o barulho, senhor Cê tá doido? Tem um pente, hein? Tem um pente na turbina, hein? Filé, hein? O homem faz os pentes na turbina Precisar de pentes na turbina Aqui em Belo Horizonte É aí que faz, viu? Tá fazendo pente? Ele faz os pentes Mas dá muito trabalho, galera Então Não é sempre que faz Mas olha aí que tem arrumado A lenta da bicha Cê vê uma lenta dessa aí Cê tá doido Teira demais, velho Top, viu, galera? Top, top Motor e caixa de 608? Motor e caixa de 608 Diferencial do Ford Cargo? Diferencial do Ford Cargo 1039 Longa pra danar, hein? Olha, anda bem Interculada, bomba rabichada Bomba rabichada, interculada E... Tem freio motor, hein? Tem freio motor também? Tem, tem Toda no cabrinho Tem um servo de embreagem, né? Tem dois Tem um lá em cima E tem outro lá embaixo Mas nem a A, não, né? A A Embreagem A? Embreagem A Cê tá doido? É Os dois vezes dianteiro é do Volkswagen Olha os dois vezes dianteiro Dianteiro e o traseiro do Volkswagen Do Volkswagen Do Volkswagen e o traseiro do Volkswagen Aí, galera Cê vê um carrinho desse aí O cara não dá nada, né? Olhando assim Clube nada, interculada Bomba rabichada Motor de 608 Embreagem A Ex-traseiro do Ford Cargo Da frente do Volkswagen Olha que trem top aí, ó O falso Não vem não Que toma uma taca bonita aí Com o cabelo mais novo, tá? Hã? Vamos dar uma voltinha nela No quarteirão aqui Pra não ver Não, pode... Agora nós vamos dar uma volta na joia Uma volta no quarteirão aqui Pra não ver, ó A tocada Oba Direção igual a manteiga, né? É hidráulica também, né? 2350 2350 mais novo? É Ó, com o dedo Cê tá virando? É Ó, que direção Igual a manteiga Ó, o barulho da joia Embreagem A E canto, hein, galera? A gente não tá forçando não Só encostando o pé, bicho Canta Pre-motor 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 O pre-motor dela tá ligado no contra-giro Acima de 10, ele liga e desliga sozinho Ah, já é automático, né? É Ó lá Ó o barulho de pre-motor Ligou, tá vendo? Pre-motor, turbinado, pinta na tampinha aí Aí o cara vem e quer trocar no caminhão mais novo pra quem, né, Gilberto? Pra quem? Um joinha dessa aqui, senhor Que trem ajeitado, viu? Olha o barulho da criança Olha o pente Obrigado, já, Rafa Para vocês, galera Caminhão é dono Caminhão é dono Não tem caminhão velho, não Caminhão tem que ter a dona Que ano, galera? 71 71, hein Trem novo E falar pra vocês Não bate nada, 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 nada Cabine não bate nada, nada Já andei de caminhão mais novo aí Que bate, bate, bate Em vista dela Não bate nada Cabine zero Vai embora Que trem arrumado Tá vendo também que o motor ficou forte De quatro De quatro Não bate mais pra você acelerar Não, você tá andando só encostando o pé E a bicha vai, mas vai mesmo O cara vem atrás achando, filho Não vem não, filho Cataca come, certeza Só o subir da turbina Coisão motor Você tá doido, migão Olha a tocada Caixa mancinha Direção Olha a embreagem Já lá Pisou Já Já viu o barulho Mais macio Que é caminhão novo Que eu já dirijo Os caminhões novos aí Falar pra você Câmbio duro Pra danar Vinte e quatro R$ 150 Esses flux mais novo aí O acelo do tomatão Que tinha o câmbio duro Pra danar Embreagem dura Não era arco A tocada Você vê essa tocada aí Carrão qualificado Reloginho tudo Marca direitinho Até o tanque dela Marca Coisa que você não vê Caminhão mais Vem marcando É Tanque, né É Freisão motor Arrancou praticamente Amendo tecido Boa Essa bicha tem Viu Uma tocada Da joia Já estamos pelos acessos aqui Cheguemos Cheguemos Ó Funciona até a sirene de ré A direção dela Você tá doido Testado e aprovado Hein Gilberto Carro do homem É top Top Galera Agora eu vou filmar pra vocês Um carro que eu nunca vi igual Essa veraneia aqui Eu nunca vi igual Nunca vi Igual essa aqui Eu nunca vi não Pensa num trem bonito Tá na placa preta já Tá vendendo Aí Olha só Alguém interessa Pensa num trem bonito Bonito Eu acho que aqui é 85 mil Nela Eu tava vendo Eu tava vendo galera Não tá fora de preço As normalzinhas aí Sem nada Normal Carro de uso São pedindo 50 mil Na veraneia dessa Olha que coisa exótica Que trem mais maravilhoso Olha Igual essa eu nunca vi não Igual aquela F350 ali também Eu nunca vi num carro macio Daquele ali Olha Olha o interior desse carro Olha Olha o interior Que coisa mais linda Olha Olha essa interna Rico em detalhe galera Nunca vi um carro desse Bonito desse jeito não Esse aqui é brinquedo de rico Pra pobre não andar não A porta não precisa bater Só encosta Olha que trem mais bonito Eu não curto volante pequeno não galera Mas se eu achasse um volante desse Eu colocava no laranjinho Eu apaixonei aqui esse volante Se quiser dizer Tá mexendo na caixa Deve ficar sem caixa Não sei o que que tá mexendo Olha os pneus As rodas Olha os detalhes Olha a cor desse carro Que trem linda Rico em detalhe Esses maçanetes aqui Eu tenho que não acho Olha aí Olha esse volante Eu apaixonei com esse volante Que trem louco Um desse aqui Eu colocaria no laranjinho Que volante doido Tem coisa melhor do cara Viajar num trem desse não galera É a diesel Olha o espaço que tem Que vai três confortáveis Lá atrás vai três confortáveis E a bagagem vai toda ali Pensou o cara Pegando uma viagem pra praia Num trem desse Tem coisa melhor não Coisa mais bonita Cê tá doido Frentona toda cromadona Cê é trem que não vê mais galera Não acha mais Cê tá doido Bonita demais galera E é isso aí rapaziada É mais um vídeo pra vocês Mostrando essas duas Joia aí F350 do Gilberto O homem faz os pinhas Na turvina aí Essa belíssima veraneia aí Que é do irmão do Zezé Irmão não cunhado Acho que é do cunhado do Zezé Que tá vendendo Que eu tava falando Que trem mais exótico Mais bonito Se fosse minha Que a única coisa Que eu mudaria nela Era o nome do documento Que acendeu Mais nada eu mudava Cê tá doido Linda demais Tchau